Meus queridos mineiros e mineiras de todos os cantos e recantos de Biagar, hoje a cidade completa 126 anos. E a grande novidade é este ato, que neste momento os mineiros e mineiras realizam, que é o lançamento da plataforma que vai sustentar a pré-candidatura do petista, desse homem público de muito valor, que tanto tem feito pelo Belo Horizonte e pelo Minas Gerais, que é o nosso vice-líder Rogério Corrêa. Um homem exemplar, um companheiro de todas as horas, que sabe cuidar bem do povo de Belo Horizonte, aliado do Lula e de todos aqueles que defendem a democracia e tem tido uma atuação irreparável aqui na liderança do governo. Com você, Rogério, nós vamos estar juntos, pelo Brasil e pelo Belo Horizonte, porque você faz a diferença, você tem o nosso apoio, o apoio do PT e especialmente o apoio do presidente Lula. Conta conosco para te ajudar, porque a tua eleição será a vitória do povo de Belo Horizonte. Estamos juntos com o Lula, com o PT e com todo o nosso partido aí em Belo Horizonte.